Olá, eu sou o Lázaro e do canal Lázaro e Fly Fishing. Hoje eu vou compartilhar mais um pouquinho de conhecimento. Vamos nessa. Bom, vamos falar a respeito dos anzóis especificamente criados para pesca com Fly Fishing. Estas aqui são algumas das marcas que criam anzóis efetivamente especializados para pesca do Fly Fishing. Não são só esses, não são só essas marcas, você pode encontrar outras marcas que produzem anzóis para o esporte, para o Fly, para atar moscas. Então fique à vontade para procurar. Esses aqui são os mais conhecidos, eles têm catálogo de uma série de tipos e tamanhos e modelos e pesos, ou seja, são específicos para a pesca de Fly. Lembrando ainda que você também pode atar moscas com os anzóis tradicionais. Na verdade, muitas das moscas que atamos usam anzóis que foram criados para outra coisa. Um exemplo é um anzol Pinaco Pacu. Aqui no Brasil a marca é Pinaco e o nome é Pacu. É um anzol pesado que tem um gap grande e ele ata muito bem streamers. Por ser pesado, por ter uma curvatura grande, ele é ótimo para fazer streamers. Então assim, de novo, vocês vão, eu sempre vou mostrar para vocês, vou procurar mostrar para vocês aquilo que efetivamente, aquele material, aquilo que foi efetivamente criado para o esporte, Fly Fish, mas nós podemos improvisar e podemos adaptar outros materiais para a prática do esporte. Bom, uma das coisas que é importante da gente falar é a respeito da anatomia do anzol. O anzol, ele tem estas partes aqui e elas são importantes por vários aspectos. Primeiro eu vou focar os aspectos que estão ligados a você atar a sua mosca. Então vamos lá, qual que é a anatomia do anzol? Todos os anzóis, eles têm exatamente todos estes pontos. O tamanho do anzol, ele é medido desta parte, da parte mais comprida da curva até o olho do anzol. O shank ou o tamanho da haste do anzol que vai do olho até a hora que ele começa a se curvar. Então esta aqui é a chamada de haste ou o shank. Bend é o ponto da curvatura. Então a bend é toda esta curvatura e ela começa neste tipo de anzol, começa aqui. Isto é importante porque se você vai atar uma cauda ou você vai atar, por exemplo, se você vai atar a cauda de uma determinada mosca seca ou de uma ninfa, de repente você quer que esta cauda ela curve, então você precisa trazer a linha até aqui. Em outras situações você quer que esta cauda seja reta junto com a haste, então você precisa amarrar esta cauda até aqui. Se você descer um pouco mais, amarrar mais para cá, a cauda vai fazer esta curvatura. Então o início da curvatura é extremamente importante para quem ata moscas de fly. O tamanho do gap, que é esta parte, esta curvatura, também é importante para pesca com fly. E o gap tem a ver com o tamanho da haste. Normalmente este gap dá o tamanho da haste. Outro ponto importante que é a farpa, ou em inglês, a barba. Os anzóis ou são com barba, ou são com farpa, ou são produzidos já sem farpa. Em inglês você vai achar estes anzóis sem farpa com o nome de barbless. E a ponta do anzóis, que é efetivamente onde a gente vai fisgar o peixe, que ela tem o seu tratamento específico. Os materiais pelos quais os anzóis são feitos, existem materiais, por exemplo, o aço inox. Se você pensa em pescar em praia e ter uma vida longa de anzol, os anzóis inox são recomendados. Porém, eles também têm um efeito não tão recomendado, porque eles demoram muito para se decompor. Então, se um peixe, se você pescar um peixe e ele quebrar a linha, esse anzol vai durar a vida toda do peixe, ele não vai conseguir se livrar. Os anzóis de níquel carbono, eles vão enferrujar mais rápido e o peixe vai conseguir se livrar deste anzol. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é com o olho. Este anzol aqui tem um olho reto. Alguns têm um olho caído, que normalmente você encontra este tipo de anzol específico para fly. Os anzóis de fly efetivamente têm um olho, então eles não são chatos aqui, eles têm um olho para que a gente possa, depois da isca pronta, possa amarrar mais facilmente. Alguns anzóis que também começam a ser utilizados para atar moscas, principalmente streamers, são os anzóis que têm aquela curvatura para cá. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Então são anzóis que têm uma proteção para que quando você pescar o peixe, ele sempre vai pegar o peixe pelo que a gente chama de canivete. O peixe não vai engolir o anzol, porque quando você puxa, o anzol vai passar por toda a boca do peixe e vai se fixar no canivete. Bom, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Outros pontos importantes. O comprimento da haste, ele é importante, vocês vão achar nesta denominação aqui. X short. Então, X short quer dizer que ele é uma vez mais curto do que o tradicional. Duas vezes, 2X short, ele é duas vezes mais curto. E o mesmo acontece com o longo. Então, se você tiver um X long, ele vai ser uma vez mais longo, duas vezes mais longo e assim por diante. Isso também se refere ao peso. Então, anzóis para mosca seca terão um peso específico pela confecção dele para mosca seca. Então, você vai achar anzóis específico para mosca seca. Mas o mesmo formato de anzol pode ser usado tanto para ninfa ou mosca molhada. E aí, esses anzóis, eles têm todo o material, ele é mais grosso justamente para afundar. E, por fim, vou falar sobre tamanho. É um padrão dos anzóis que foram feitos para a fly que, quanto maior o número do anzol, maior esta denomeração, menor é o anzol. Então, quanto maior for este número, menor for o anzol. Portanto, o anzol número 22 é menor do que o anzol número 10, número 8, número 6 e número 4. Normalmente, é a medida em pares. Para os anzóis tradicionais, alguns fabricantes usam o mesmo modelo, o mesmo tipo de numeração, outros fazem exatamente o contrário. Mas, enfim, esse é o padrão usado para os nossos anzóis. Bom, era isso que eu tinha. Nos vemos no próximo capítulo. Um abraço.